É o Juliano que tá voltando em campo ali. Pois bem, não é mudança, é o Juliano entrando em campo ali. 52 minutos, boa bola na direita. Pode pintar o lançamento lá pra dentro da área, bola alta, subiu de cabeça, batalha. Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais essa vitória junto do mundão da Ruda. Quem sabe esse é o gol do renascimento, é o gol da virada histórica, é o gol do ressurgimento da Cobra Coral na Série D do Campeonato Brasileiro. Aos 53 minutos de jogo neste segundo tempo. Rafael Furtado, Rafael Furtado, camisa número 18. No cruzamento, você vai vendo no replay, de cabeça mandou pro fundo das redes. Vai pra festa, vai pra festa, faz a festa torcedor da Cobra Coral. Ô Jefferson, essa não deu pra você, agora tá na rede, agora tá no paquer da Insta TV. Santa Cruz tem dois, CSE tem um, vira, 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 caldeirão aqui o mundão da Ruda Franklin. Uma boa jogada, Bruno, pelo lado direito do Edson Ratinho, que entrou agora no segundo tempo. Que é lateral de ofício, né, Bruno? Cruzou ali no primeiro pau. E o Furtado, centroavante, oportunista, foi lá e cabeceou sem chances pro Jefferson. O Santa Cruz na pressão, o Santa Cruz no coração, Bruno, na vontade, transformando o Arruda num caldeirão, Bruno. Linda jogada do Ratinho, cruzamento muito bem feito no primeiro pau. E o Furtado antecipando o zagueirão Salazar, fazendo o movimento correto de cabeça, jogando a bola pro fundo da rede, Bruno. 2x1 para o Santa Cruz, um lindo gol, uma linda jogada.